A CIDADE NO BRASIL É a mesma menina que você viu no escritório do advogado? Não será alucinação? Não, não, Jack. Eu não estou vendo coisas. É ela. A dona do cassino, Maria Alessandra Mendonça. E aquela é minha filha. Não, espera. Não, não estou enganado, Jack. Mas ela vai saber quem eu sou. Me deixa. Senhor. Voltando para a Ilha Dourada, Maricruz Olivares. Eu acho que o senhor está equivocado, senhor Narváez. Eu sou a Maria Alessandra Mendonça. Não. Você é a Maricruz e essa é minha filha. Não toque nela. Essa menina é minha. Ela é só minha. A menina é dos dois. Por que diz isso? Porque você mesma me fez saber no escritório do advogado, Maricruz. Não me chame de Maricruz. Eu sou Maria Alessandra Mendonça. Quantas vezes eu vou ter que repetir. Para mim, não há dúvida. Você é Maricruz Olivares e essa menina é minha filha. Não é sua filha. Quando quiser, eu posso mostrar a certidão de nascimento para ver que não tem o seu nome. Faça o favor de sair daqui. Não fique me incomodando. Sou uma cliente da companhia aérea para a qual você trabalha. Eu sou uma passageira e você não pode me incomodar. Me deixe em paz, senão você é obrigada a procurar outro meio de chegar à Ilha Dourada. É a minha filha. É a minha filha. Vamos, Juanita. Vamos procurar um táxi antes que esse homem venha atrás da gente para incomodar. Vamos, meu amor. Vamos. Ei, 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 um momento. Corre, corre, corre. Vamos. Você e eu temos que conversar. Espera. Você e eu não temos nada para conversar. Olha, 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 Maricruz. Eu já falei que sou Maria Alessandra Mendonça. Pois entenda, Maria Alessandra Mendonça ou Maricruz Olivares, que nenhuma das duas vai zombar de mim. O que é que você quer? Não é conveniente para nenhum dos dois dar um escândalo. Só quero conversar com calma. Não, aqui não. Então na sua casa? Na minha casa também não. Então me diz onde. Vá ao cassino. E que fique bem claro, na minha casa você não entra de jeito nenhum. Isso veremos. Onde minha filha estiver, eu entro por bem ou por mal. Eu já disse que não. Eu não acho que você queira ir para a casa da amiga do governador da Ilha Dourada. Ah, amiga do governador. Por que não? Eu posso ser amiga de quem eu bem entender. Vamos, Juanita. Vamos sair daqui. Ele já sabe de tudo. Não tem mais dúvidas de que eu sou a Maricruz Olivares e que a Lupita é filha dele. Não preciso mais continuar me escondendo nem negar a verdade. Mas agora vai ser pior para ele. Vou fazer ele sofrer como nunca imaginou. Muito mais do que ele me fez sofrer. Vai se arrepender de ter descoberto a verdade e ter reencontrado a Maricruz Olivares. Otávio, o que foi? O que ela disse? Ah, não queira nem saber, Eduardo. Por que? Ela te deu um fora por acaso? Ela é uma cínica. Como pode ter se transformado dessa maneira? Aquela descarada acabou de me confessar que é amiga do governador da Ilha Dourada. Tá, tá. Fica calmo. Quer saber? É melhor se afastar dela. Lembre-se que peixe grande come pequeno. Bom, se ela tem o governador, eu tenho a filha do governador. E daí? Além do mais, fica frio. Raciocina. Você abandonou, né? A Maricruz é jovem, bonita. Não tem direito de reclamar de nada. Eduardo, não se esqueça de que ela que está reclamando sem precisar de nada. Sabe perfeitamente como vive. Você está afirmando ou me perguntando? Olha, ela surge, de repente, do meu passado só para complicar a minha vida. Por uma razão. Está com ciúme. O que você tem? Você não entendeu? Não. Eduardo, é muito simples. Essa mulher, no fundo, me ama. Continua apaixonada por mim. Peraí, tá legal. A Maricruz continua apaixonada por você. Tanto que tem até um amigo importante. Eduardo, é um velho. Não importa, Otávio, não importa. É como se fosse jovem. Eduardo, ela não quer que eu me case com a Doris. Faz tempo, ela explicou a situação na minha cara. Disse que um dos dois homens que a Doris mais amava, ela teria que ficar com um. Ou seu pai, ou eu. Agora decidiu pelo velho para chatear a Doris e se vingar de mim. Tá, e o que vai fazer? Eu não sei. Eu não sei por que minha filha está no meio. Otávio, por favor, pode ter outros filhos. Ainda mais se casar com a Doris Montenegro. Pode ser, e não duvide. Mas eu amo a minha filha e é a primeira. Eduardo, é tão linda, tão doce. Espero que a Maricruz não me desafie, porque eu também tenho sangue quente. Vamos acabar nos enfrentando se ela continuar me desafiando. E de uma péssima maneira. Cuida da minha mala. Nos vemos no hotel. Hey, hey, hey.